A participação das mulheres na política foi discutida entre prefeitas e ministras de Estado. Das 11 ministras do governo, oito participaram da reunião com as prefeitas. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima lembrou que é importante que as esferas federal, estadual e municipal trabalhem juntas para evitar desastres ambientais como causado pelas fortes chuvas no Acre na semana passada. É fundamental a gente poder trabalhar conjuntamente, tanto na intervenção emergencial, mas também nos planos estruturantes, que é aí onde o Ministério do Meio Ambiente pode ir trabalhando com os prefeitos, tratar das ações de prevenção. A ministra da Gestão e da Inovação e Serviços Públicos disse que atua para que haja mais mulheres trabalhando no governo. A gente fez em parceria com o Ministério das Mulheres, foi uma regulamentação da legislação de compras para reservas de vagas para mulheres vítimas de violência nas contratações públicas. Oito por cento tem que ser preenchido por mulheres vítimas de violência, com preferencialmente mulheres negras. A ministra dos povos indígenas pediu para que os municípios reconheçam os povos originários. É muito importante que as prefeituras também possam compreender os povos indígenas como munícipes e juntos se fortalecer mutuamente. A formação das mulheres também esteve em pauta. A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação lembrou que o governo lançou agora em março um edital de fomento destinado especificamente a pesquisadoras. Nós lançamos esse edital de 100 milhões de reais para que as meninas e mulheres pudessem ser atraídas para uma área que é muito masculina, que é da ciência, da computação e da engenharia.